Opa aí, pessoal! Fênix falando e sejam bem-vindos ao Natal! É isso aí, já é Natal, estamos no Natal, olha aí! Tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Saudades! Então, eu resolvi, mais uma vez, fazer outro vídeo de Natal pra continuar essa tradição do canal, né? Porque todos os anos eu faço um vídeo de Natal. Mesmo agora que eu estou há muito tempo sem fazer vídeo, eu tô devendo vídeo pra vocês, né? Falando como eu estou e tal. Eu não ia deixar passar esse Natal. E pra aproveitar essa oportunidade, eu resolvi fazer um vídeo falando como eu estou, um pouco de mim, e falando o que eu vou fazer em 2018. Primeiramente, vocês devem ter notado que a minha voz melhorou muito. Em comparação com o Natal passado, é muito louco de ver. Opa! E aí, pessoal! Vem e quis falando, e sejam bem-vindos a mais um vídeo! Desta vez, eu só... É, realmente, a fala tá muito melhor. E esse ano, eu encontrei muitos de vocês nos eventos que eu fui, né? Que foi a BGS e a Comic Con. Tiramos várias fotos lá, né? Eu recebi muito carinho. Tipo, muitos me vieram perguntar como eu estou, como anda a minha recuperação e tal. E deu pra notar, na cara de muitas pessoas, a surpresa de me ver tão melhor do que antes, que eles devem ter visto no último vídeo. Que eu já tava um pouco bem, mas muito melhor agora. E eu acho lindo esse carinho que vocês têm por mim, né? É uma coisa única mesmo, eu sou muito grato por tudo isso. E eu sei que teve muita gente que queria ter falado comigo nesses eventos, mas não conseguiu porque tava tudo muito corrido. Eu tirei foto rápido e vazei porque eu tava correndo. Então, me desculpem essas pessoas que queriam tirar foto e não deu, não rolou, desculpa mesmo. Mas, bom, o que eu tenho feito? Esse semestre, eu foquei muito, bastante, na faculdade. Desde que eu voltei de viagem em agosto, que eu fui pra Seattle, no Mundial do Dota, eu fiquei focado na faculdade, estudando bastante, fazendo os trabalhos. Mas, também, eu não deixei de jogar aquele Daltinha convenientemente, né? E também, eu joguei muito o Switch. Cara, o Switch é uma maravilha, quer ver? Eu vou pegar ele. Olha aqui, esse menininho, nossa, ele é sensacional. É muito legal, muito legal. Eu joguei muito o Mario Odyssey, quando saiu, né? Eu cheguei a zerar ele 100%. Eu peguei todas as moons, eu fiz tudo. Até cheguei a mostrar em live isso. E, sinceramente, o Switch tem me ajudado muito a melhorar a minha mão direita. Porque, olha o tamanho deste botão. Olha o tamanho do meu dedo. Pra eu acertar um botão e não dois, é muito difícil. Mas, sério, jogando todos esses jogos, eu tenho melhorado muito a minha mão com eles. Jogando o Dota, jogando o Switch, jogando o Overwatch, eu voltei a jogar. Que foi o jogo, né? Que eu tava jogando quando eu tive o AVC. Foi muito louco. Toda hora que eu caio na fase, que era a Hanamura, eu falo, uuuuh, essa fase, hein? Não é a mesma coisa que antes, né? Agora eu não sou mais a melhor tracer do mundo. Eu só sou a melhor tracer do Brasil agora. O que é triste, né? Mas tudo isso tem melhorado muito a minha mão. Inclusive, quem quiser assistir eu jogando Overwatch, Dota, Switch, tudo mais, vai ver na minha live no twitch.tv.com.br Eu tô lá, direto, jogando lá. E é muito divertido, porque eu falo com as pessoas. Eu falo muito com as pessoas no chat. E aí a gente mantém essa relação mais próxima. Que eu gosto muito, porque as pessoas vão lá e perguntam Ah, como você tá? Você tá melhor? Como tá as coisas? O que você tem feito e tal? Tudo isso que eu tô fazendo nesse vídeo, eu já falei com a galera das lives lá. Então eu aconselho vocês irem lá ver as minhas lives. E eu peço também, porque eu tô começando, né? Um novo projeto, e eu gostaria de contar com o apoio de vocês nisso. Então é só ir lá, o link tá na descrição. Mas também eu tenho assistido muitos filmes e séries. E eu gostaria de comentar alguns aqui com vocês. O Star Wars, um filme muito polêmico. Eu já falei muito dele no meu twitter. Se vocês quiserem ver, vai lá. Eu não vou falar aqui nada. O Blade Runner, que eu achei um filme fantástico. E não veio onde eu nada. Eu fiquei muito triste. O Korra, que é um filme muito louco de suspense. Um pouco de terror. Não, eu acho que terror não tem. Mas é muito bom, assistam. E também Mother. Esses filmes, eles são diferentes. Tirando o West Award, né? Que estão durando o tempo. Esses três filmes, eles são bem diferentes do que eu tô acostumado a ver. Então eu gostei muito deles. E séries, eu tenho que falar do Rick and Morty. Que é a série... Pra quem não sabe, eu conheci o Rick and Morty quando eu tava no hospital. Né? Ainda depois do UFC. Eu tava lá e eu só tinha Netflix. A Netflix era a única coisa que me salvava no tempo livre. E aí o Zeluni foi lá me visitar um dia. Aí eu falei, ah, fala aí uma série boa pra eu assistir nesse tempo aqui, né? E ele falou, assiste Rick and Morty. É muito boa. Acabou a segunda temporada faz pouco tempo. É muito boa. Aí eu falei, ah, vou assistir, né? Cara, eu devorei duas temporadas lá. Em, tipo, muito pouco tempo. E assisti as duas de novo. E de novo. Eu assisti três vezes enquanto eu tava no hospital. Aí eu passei a maior série, né? Primeiro de abril desse ano. Saiu o primeiro episódio da terceira temporada. E aí demorou muito tempo, mas saiu o resto da terceira. E foi muito foda, cara. Eu assisti todos. Quando eles saíram. Nossa, aí eu assisti três vezes cada episódio. Eu amo. Eu amo essa série. Então eu aconselho a todos. E tem alguma pessoa que não viu ainda. Muito bom. E umas séries não tão famosas. Tipo, Dark. É uma série da Netflix. Com produção alemã. É muito louco. Mas é muito boa. E Mindhunter. Cara, essa série foi uma surpresa desse ano. Muito boa. Tem muitos outros filmes e séries boas nesse ano, né? Mas eu não vou ficar comentando o vídeo todo disso. Inclusive, obrigado a Disney por me convidar para a pré-estreia do Star Wars, né? Eu amei muito o Disney. Obrigado. E espero contar com vocês para o filme Solo. A Star Wars Story. Eu quero muito bem. Então, agora o que falta, né? Falta melhorar a sensibilidade da mão. Aqui. Essa mão direita. Ainda é um pouco fraca a sensibilidade dela. Também falta um pouco de coordenação nos dedos dela. Por mais que esteja bom, o Dota ajuda muito nisso, né? Porque eu fico com o mouse clicando muito. E eu tenho que clicar rápido e tal. Mas ainda assim, digitar no teclado é difícil para mim. Usando todos os dedos. E na parte da fala, né? Tá muito bom. É só eu continuar falando muito, como eu falo, né? Eu não paro de falar. É um inferno. E ela vai melhorando com o tempo, né? Eu vou voltar a fazer um pouco mais de fono, né? Que eu parei esse semestre. Eu vou voltar em janeiro. Mas eu espero que continue melhorando, né? Então, no geral, eu estou ótimo. Eu estou muito feliz. Isso que importa, né? Eu estou muito feliz com tudo que aconteceu nesse ano. Esse ano pode não ter sido muito bom. Mas eu gostei. Eu aprendi muito nesse ano. E contando também o ano passado. Com as coisas que aconteceram. Então, eu queria dizer mais uma vez que eu sou muito grato com todo o apoio que vocês têm dado no Twitter. Perguntando como eu estou. Nas lives da Twitch direto. Perguntando como eu estou. E esse apoio ajuda sim eu melhorar mais rápido. Eu acredito. No fundo da minha cabeça, eu acredito que esse apoio que vocês têm dado me ajuda muito. Eu fico pensando, cara. Eu tenho muita sorte mesmo. Eu tenho muita sorte de ter tantas pessoas que eu amo e que me amam em volta de mim. Para me ajudar nesses momentos. Mas 2018. O que vai ter em 2018? Cara, eu espero sim que 2018 seja um ano muito bom. Eu pretendo voltar sim esse canal agora de verdade. Eu acho que eu vou fazer uns vídeos mais nesse estilo assim. Tipo um vlog. Falando com vocês. Conversando com vocês sobre as coisas e tal. E às vezes eu boto aqui uns melhores momentos da minha live stream da Twitch. Que mais uma vez. Eu vou fazer muita live no ano que vem. Eu pretendo focar mesmo as lives ano que vem. Então me sigam lá. Nas lives. Também me sigam no Twitter. Porque lá eu aviso quando eu vou fazer live. Ou se eu estou fazendo. Eu converso com vocês lá. Eu falo muita coisa lá. Eu falo muita besteira. Mas. Vale a pena me seguir. Eu acho. Não sei. Pensamos bem. E também no Instagram. Eu estou lá fazendo stories e tal. Então galera. Eu não sumi. Eu tenho feito coisas na internet ultimamente. Eu quase falei fazido. Que bom que eu não falei fazido. Então eu tenho fez uns stories lá. Quando eu viajo eu estou fazendo direto. Quando eu. Não sei. Eu tenho feito. Então se vocês querem conversar comigo. Podem ir na live. Na Twitch. Quando eu fizer. No Twitter mesmo. Manda a mentira lá. Ou até no Instagram. Que eu vejo as mensagens direstas. Quando mandam. Então. Esse é o vídeo. Eu não tenho muito mais o que falar. Eu queria só mesmo. Falar o que eu vou fazer. Para vocês se prepararem. Então. Se inscrevam aí. E me sigam nessas redes. Que eu falei. Que são muitas coisas. Né. Nossa senhora. Se vocês quiserem acompanhar mais. É. De mim. Nesse ano de 18. Sigam nessas redes aí. Que eu pretendo. É. Segui ativo nelas. Muitas promessas. Né. Para o ano que vem. Começou já. Eu também prometo. Que eu olho mais para a câmera. Quando eu falo. Eu vou tentar. Então. Aproveitem esses dias. O ano novo. O ano natal. Com as pessoas que vocês amam. E lembrem-se de valorizar muito essas pessoas. Que porque elas. Porque são elas. Que vão estar sempre lá. Quando você precisar. E eu aprendi isso. E eu aprendi isso. Esses tempos. Né. Então. Feliz ano novo. E um ótimo 2018. Para vocês. Espero que vocês. Realizem todos os seus sonhos. O meu é voar. Eu acho que eu vou voar. Em 2018. Não de avião. É sozinho. Assim. Eu vou. Começar assim. E eu vou voar. Eu sou muito idiota. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não sei porque. Alguém gostaria disso. Né. Mas. É. É isso. Até mais. Abraços. Tchau.